E aí se a unidade agora tá na bancada, tá aí então, esse é o Gleison, super campeão de Balnebio, né? O fisiculturista que representou Minas Gerais, na Lituânia, e trouxe troféus para a alegria da bancada democrática. Olha lá, Gleison, fala só como é que a bancada tá curtindo a sua apresentação. Olha só. Me ajuda aí, né, Léo? Ô, Léo, sai fora, só. Sai, capeta. Momento Fábio na bancada. Sai fora. Não. Vai lá, Tomito, vai lá. Gleison, chega mais aqui, meu amigo. Eu sei que eu sei os dois, pode ter o arrecaído aí. Eu sei que pode ter o arrecaído aí, você fez o negócio comigo lá, ué. Você vai te falar desse lado aqui, por gentileza, as nossas câmeras ali. Qual que é o da Lituana? Fala aqui pra mim, é esse aqui? Então, é... Vamos ver a winner. Exatamente. Eu fui campeão em fim de semana em duas competições. Esse aqui, esse primeiro aqui é o menor. Pode chegar mais perto do Léo aí, se você quiser. É campeão da tua amador de fisiculturismo. E pra vencer, pra se tornar profissional, eu precisaria ser campeão amador. Então, eu tive atrás desse título durante muitos anos. E graças a Deus, conquistei agora. Aí me tornei profissional. É aqui, tá? Isso. Não, porque senão você vai estar... Não tampa a tela, né, Léo? Tudo começou, esse sonho de se tornar campeão mundial, começou aos 13 anos, inspirado em Arnold Schwarzenegger, nesse filme aí. Que filme é esse, Guilherme? É o Conor. Conor o Bárbaro. Então, você queria... Acho que a galera toda, né? Todo mundo, né? O Toledo é doido com esse filme. O Bárbaro? Eu queria ser forte, pelo menos, igual o cara, né? O Toledo queria ser o Conor. É, e o... E o Bárbaro. E o Vibrantinho queria também, mas só conseguiu ter barriga. Pelo amor, eu prefiro ter barriga. Prefiro ter barriga, sinal de prosperidade. Não, você tá de... Não, o cara é um corpo atlético ali. Não, atlético não. É corpo atlético, não é nada de cruzeiro, então fica para lá. Pronto. Aí cada um tem que ser feliz, né? É lógico, é claro. Não gosto de fofoca não, o Rafael tá querendo saber o seu telefone depois. Sem brincadeira. Eu sou casado, bem casado. É, é legal isso. Você foi atrás dos seus objetivos, óbvio. Batalhou muito, porque a gente sabe que o cara tem que fazer... Quantas horas de academia? Na verdade, é uma hora de treino com peso e 40 minutos treinando aeróbico, né? E uma alimentação toda especial, né? É, aí o ser fisiculturista é o tempo todo, né, cara? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, você tem que alimentar bem, preocupar com descanso e tal. Toledo, o Gleisson, ele foi nove vezes campeão brasileiro. É legal, e o Gleisson já fez o exemplo do curso do CREF, Conselho Regional de Educação Física. Exatamente. Ele pra área dele, eu pra mim, que é treinador de futebol, e tivemos um contato lá, e ele já era um cara determinado, assim. Vamos ver algumas imagens aqui. Nós temos um... Primeiro é o vídeo aí, Robson. Primeiro é que eu clipe aqui. Esse aí foi no momento seguinte ao anúncio da sua conquista, na Lituânia. Eu desci do palco. E aí, na Lituânia, Lituânia, rapaz... Leste Europeu, né? Leste Europeu, e você tava competindo com os bambambãs aí do mundo todo, né? Exatamente. Essa federação que eu participo, quem trabalha mais é o pessoal da Europa mesmo. Europa, África e o meio do mundo, né? Aí, essas fotos aí são nas finais da competição. Pra quem quiser ter essa forma aí, qual que é os primeiros passos, Gleison? Alimentação, né, cara? Perfeita, né? Tipo assim, é todo mundo, né? É gostoso comer de tudo, uma picanha, um doce toda hora e tal. Tá falando isso por mim pra ti, né? Isso é uma indireta. Se você quiser indireta pra mim, né? Só que domingo eu comi uma picanha. Deve, isso é bom demais. Eu também, mas a gente tem que, pelo menos, acho que 90% do seu tempo, você tem que comer bem, entendeu? Porque o nosso organismo é tudo, é a nossa máquina, né, cara? Então tem que cuidar bem mesmo. Beleza, esporte, saúde, é isso que a bancada democrática, há 19 anos também, mostra aí pra toda a minerada, né? Parabéns, Gleison. Muito obrigado. E a determinação, né? Valeu, obrigado pelo profissional mesmo. Nos esportes especializados, é justamente a determinação, porque com pouco patrocínio, né? Não, sem patrocínio nenhum. Sem patrocínio nenhum. E como é que você foi valido, tomando sem patrocínio? Ah, com o meu bolso, né? Com Deus me dando saúde pra eu trabalhar desde 6 horas da manhã até 10 horas da noite, eu sou personal trainer. E aí, poxa, peguei meu dinheiro e fui, atrás do meu sonho. É, eu cara... Ficar esperando aí, poxa, né? E o cara vê o personal trainer assim bem fisicamente, ele encara, né? Porque o personal trainer igual o vibrantinho, o cara desanima, né? Faz a barriga dessa e ensinar o quê pros outros? E a tua mãe da sua língua, se o cara for fazer... Tem personal trainer de língua, que esse linguarudo aqui fica conversando fiado. E aí, seu solto, campeão, super campeão de Minas para o mundo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Ponte sempre com a Alterosa Esporte e pra divulgar aí... A gente também tem uma parceria legal com o Cláudio Vidal, da Federação Mineira de Bodybuilding. Enfim, o Alterosa Esporte fala muito de futebol, mas quer sempre ressaltar os atletas mineiros em todas as categorias. Poxa, agradeço muito a oportunidade, a presença e a zoeira da galera aí. Isso é bom. A bancada quer que você se dispensa com a exibição ali em frente a eles ali, não é, bancada? Ué, não, pra mim não tem problema, eu tenho medo pelos dois. É. Daquela fraqueza. Daquela fraqueza. A Alterosa Esporte recebeu a vitória outro dia. Hoje recebe mais um campeão aqui. Parabéns pro Alterosa Esporte, que dá espaço aqui pra todos os esportes. A gente fala do vôlei também, do futebol. Alterosa Esporte é isso. É por isso que tá 20 anos no ar. É isso aí, Fael. Daqui a pouquinho a gente volta com a bancada democrática e muito mais de vocês. Parabéns. Felicidades, irmão. Tudo bom.